A Secretaria da Justiça está realizando um mutirão de saúde e de situação jurídica, sabe onde? Lá na penitenciária José Ribamar Leite, a antiga casa de custódia em Terezinha. É pra lá que nós vamos agora, agora sim, com o nosso ilustre Tony Black. Ô Black, você tá ao vivo, viu? Quais são os detalhes? Como é que tá a movimentação por aí? É com você. É verdade, minha prima, minha preferida, mais uma vez, a gente agora volta sim. E definitivo. Nós vamos conversar com a direção dessa casa, com as pessoas que cuidam de recursos humanos, da administração. Mostra aqui, olha, o pessoal fortemente armado, eu disse que só vinha fazer aqui a matéria, se eu tivesse uma guarnição aqui à minha disposição. Olha só, aqui é assim, meu amigo. Povo armado mesmo. A gente vê aqui, pessoal preparado, daqui a pouco nós vamos conversar. São mulheres, são homens da segurança aqui, da casa de custódia, de casa de custódia. Nós estamos aqui ao lado da diretora de recursos humanos, ela vai falar exatamente desses trabalhos que eu, sinceramente, não sabia que existia. Tá bom? E você, com certeza, do outro lado, muita gente não sabia. Esses trabalhos, doutora, que existem aqui, eles são um trabalho voltado só para quem está encarcerado? Bom dia. Bom dia. Desde 2023, por determinação do secretário da Justiça, nós estamos realizando o que nós chamamos de mutirão. Esse mutirão considera o que a gente tem hoje de excesso de pessoas privadas de liberdade. Ou seja, nós temos uma superlotação nas unidades penais. Então, a diretoria de humanização, juntamente com outras diretorias, as equipes se deslocam até os presídios. E a gente junta toda uma força-tarefa com vários profissionais da saúde, serviço social, aí vem a psicologia, o serviço de enfermagem, também temos o serviço jurídico, serviço social, acho que falei, né? E aí a gente faz atendimentos pontuais, né? A gente se desloca... A nossa logística é o seguinte, com o apoio dos policiais penais, com o apoio da gerência das unidades penais, nós nos deslocamos até os pavilhões, né? Cada interno é retirado da sua cela e ele recebe, inicialmente, o serviço de enfermagem, faz uma avaliação completa, né? Além dessa avaliação, uma escuta qualificada, a enfermeira escuta as queixas de saúde e faz o registro. Também a gente que realiza testes rápidos, faz aferição de pressão arterial, da temperatura e outras aferições. Agora, doutora, só porque eu passo aqui, é o meu lugar de andar, que vejo aqui as famílias aí para fazer as visitas. Esse trabalho é estendido aos familiares? Não. Indiretamente, sim. Por quê? Porque por meio da assistência social, né? Que faz o atendimento, ela faz o levantamento exatamente das necessidades sociais, né? Sobretudo sociais do interno. Questão de visita, né? Documentação, se está faltando, porque se tem um problema de saúde, ele não tem o CPF, ele não tem o cartão do SUS, isso dificulta. Então, a gente faz esse levantamento e conforme o que se diagnostica nesses mutirões, as equipes fazem as intervenções junto a cada interno. Muito bem, parabéns pelo trabalho, tá certo? Muito obrigada. É realmente um trabalho louvável, né? Agora, segurança. Segurança é com esse homem aqui, ele é o diretor administrativo, é o homem que fica mais ali próximo às pessoas que trabalham armados, às pessoas que fazem realmente a segurança. É difícil, bom dia, é difícil fazer um trabalho de segurança dentro de uma casa de custódia, por exemplo, de um lugar que tem ali homens presos? Bom dia, Black, bom dia, TV Antena 10, bom dia, 3, é um prazer falar com vocês aí do Balanço. É dizer que a gente se sente muito honrado com essa missão, é uma missão muito nobre, fazer a custódia de pessoas, o direito da pessoa é a liberdade. Então, está nas mãos de homens e mulheres que fazem a Polícia Penal do Piauí, valorosos servidores, esse trabalho. E o secretário, o coronel Carlos Augusto, tem nos dado a autonomia para fazer esse trabalho à altura. Desde 2023, esse trabalho do mutirão, Black, precisa ser dito, essa busca ativa no sistema, saber quem é o interno, qual o nível de escolaridade, o nível profissional. O censo foi feito em janeiro do ano passado e, em cima desse trabalho, a gente vem continuando a busca ativa na parte de saúde, saber para quem precisa de um atendimento especializado. E também no jurídico. Por que o jurídico? Porque nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós não estamos aguardando só a Defensoria Pública, o AB, o Poder Judiciário. A gente também tem entregado situação de pessoas que possam estar aqui além do tempo. E aí, com certeza, a gente vai estar ajudando a aproximar o nosso trabalho e diminuir a descompressão, que é uma realidade nacional. Você há de convir comigo que é um trabalho mais milindroso, se fazer segurança dentro de um presídio. E qual é a dificuldade encontrada, ou não existe dificuldade, até porque a gente sabe que homens e mulheres são preparados para esse trabalho. Os desafios são diários, mas eu me sinto muito confortável, porque a Polícia Penal do Piauí, ela contém valorosos profissionais, extremamente qualificados. E isso é um divisor de águas em relação à segurança. Você pode perceber que nós não temos mais celular no fechado desde 2020. O senhor Piauí não tem. A José Bamalete, apesar de estar com 1.100 pessoas condicionadas pelo policial, ela se mantém sob ordem de disciplina, porque quem manda aqui dentro é o Estado. E, com certeza, as reformas que estão acontecendo vão melhorar o trabalho do Policial Penal. Como a doutora Gerardo explicou, hoje o atendimento a gente leva toda a equipe para dentro do pavilhão. E esse trabalho só consegue ser realizado porque os policiais penais estão lá dando a garantia para toda a equipe. Ô Black, obrigada pelas informações. Está lá, gente, o Black acompanhando tudo, todos os detalhes. Isso também faz parte do trabalho de ressocialização. É um trabalho também de transparência com toda a sociedade.